Música Olá a todos, eu sou a Mafalda e hoje vou mostrar-vos a minha rotina de manhã realista para a escola. Eu normalmente não ponho despertador, acordo por mim e como uma princesa. Nos primeiros segundos de estar acordada, observo onde estou, tento lembrar-me de quem sou, porque a verdade é que o meu cérebro ainda não recomeçou bem a trabalhar. Depois de me lembrar de tudo, fico há algum tempo a pensar se vou desistir da escola ou não. Às vezes fico com esperanças que seja fim de semana, mas nunca é. E muitas vezes tento parar o tempo, mas nunca resulta. Mesmo já estando acordada, o meu pai vai certificar-se disso mesmo. Normalmente aparece no meu quarto aos gritos, às vezes atira-me coisas. Sabem como é? É sempre bom sofremos um bocadinho de bullying de manhã para irmos com confiança para a escola, não é verdade? A seguir entro numa fase em que começo a deprimir, a ficar renegada com a vida. Depois penso sempre num plano maléfico para fingir que estou doente. Antes de me levantar, costumo espreguiçar-me os braços, as minhas pernas. Quando finalmente me levanto, perco muitas vezes o equilíbrio das pernas e fico com tonturas. Depois disto, tenho de fazer a minha cama e eu dou-a sempre o meu melhor e nunca desisto até ela estar perfeita. A seguir, tenho de ir logo à casa de banho, porque estou sempre aflita para fazer xixi. E pronto, também tenho de ir lavar os dentes e fazer essas coisas menos importantes. Bem, agora eu tenho um vídeo chamado O que é que as raparigas fazem na casa de banho. E isso é exatamente o que eu faço na casa de banho. Por isso, se ainda não foram ver esse vídeo, parem este e vão vê-lo. E depois voltem a este, perceberam? Ok, quem já viu, pode continuar a ver. E agora sim, chegou a melhor parte da manhã, vou tomar o pequeno almoço e o meu quarto à cozinha. Só tenho de dar literalmente 3 passos, por isso o meu quarto tem, sem dúvida, a melhor localização da casa. O quarto sempre cheia de fome. E desculpem, mas eu não sou daquelas pessoas que só comem fruto ou bebem um bocado de leite ao pequeno almoço, não. Mas claro que também não sou um animal. Tento manter-me saudável. E para isso, como podem ver, como um croissant com queijo. Ponho na tostadeira. Depois, como um leite com cereais. Enquanto tomo o pequeno almoço, costumo estar no telemóvel. Vou ao YouTube, claro. Gosto sempre de ver os vossos comentários. O Instagram, não sei porquê, mas gosto de ver as vossas caras. Persigo-vos um bocado, já sabem como é. Desculpem se isto pareceu um bocado creepy e assustador ao mesmo tempo. Depois snap e gravo uns snaps. Estou sempre no snap. Snap é vida. As minhas redes sociais vão estar todas na descrição do vídeo, por isso que me quiserem adicionar e também por seguirem algo, mas podem ir ver. Há caixa de descrição. Sou muito boa em narrações, como podem ver. É a primeira narração que eu estou fazendo no vídeo, por isso respeitem. Quando acabo de comer, percebo sempre que estou super atrasada, mas ainda tenho imensas coisas para fazer. Assim como a dona, a minha coelha milu também está esfomeada. Eu dou-lhe a comidinha que ela gosta. Dou-lhe miminhos. E a seguir volto a correr para o meu quarto. Ainda tenho de fazer a mochila, porque, ou me esqueço no dia anterior, ou lembro-me à noite, mas não me apetece mexer. E pronto, ponho só o que eu preciso. Ponho os meus livros, os meus cadernos, os meus toros que é em forma de cachorro. Por favor, não me julguem. E outras coisas que eu posso precisar durante o dia-a-dia. Enquanto estou a fazer a mochila, já está a minha família e todos os gritos comigo a dizer para eu me despachar. E ainda tenho depois o meu pai a dizer para eu ir fazer a cama como deve ser. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. Foi um bocado diferente dos outros, mas eu acho que é bom fazer coisas novas. Por isso, se gostaram, não se esqueçam de subscrever o meu canal para verem todos os vídeos que eu vou pôr muito em breve. E porque me dá muito mais motivação para continuar. Obrigada por terem assistido até ao fim. Fazer qualquer coisa? Eu não gosto da narração. Não gosto. Não gosto da narração, não gosto da narração, não gosto da narração.